A Escola Teotônio faz o evento em comemoração Dia das Mães e compareceram mais de 200 mães. Além de ter apresentações, também vai ter sorteio de brindes. Para vocês terem uma ideia do tanto de brindes que tem aqui, que vai ser sorteado hoje, nesse dia 11 de maio, na Escola Teotônio Carlos da Cunha. É muito importante um evento como esse, onde a escola abre as suas portas para a gente receber a comunidade escolar. Então, neste dia especial em que nós reunimos para comemorar o Dia das Mães, é conhecer um pouco as famílias de Confresa, as mães dos nossos alunos, esses alunos nos quais a gente trabalha todos os dias, 4 horas diárias de trabalho com essas crianças. Então, é muito válido nos encontrarmos hoje, neste dia especial, para comemorar o Dia das Mães e conhecer essas mães, se socializar, interagir com elas. Estou com duas moças aí estudando e sempre o Dia das Mães estou aqui, pagando migo, brincando. E agora me diga uma coisa, no ano passado você foi a mãe que desfilou e ganhou? Sim, no ano passado. Desbanquei muita mãe aí, novinha, bonitinha, desfilei. E esse ano vai ter de novo? Com certeza. Todas as mães estão aí na expectativa para desfilar, mostrar o charme da mamãe e levar a taça, levar o troféu. Não basta só você pegar seu filho, colocar na escola e falar assim, estou livre do meu filho por 4, 5 horas. Você tem que interagir, você nunca tem que esquecer que a mãe é professor, é responsável pelo seu filho, não. Você tem que marcar presença porque disso aí vai ser todo o futuro do seu filho. Sétimo ano consecutivo que a Escola Teotônio vem comemorando o Dia das Mães. E a gente fica muito feliz porque temos um número, assim, mais de 200 mães na escola que vieram para prestigiar o nosso evento, que foi preparado pelos alunos desta comunidade escolar, juntamente com o trabalho de todos os professores da escola. E a gente também tem que agradecer, além da participação das mães, nós temos que agradecer as pessoas que colaboraram, nos doando brindes para realizar o sorteio das mães, onde a gente vai estar fazendo um bingo de uma panela elétrica e de uma batedeira. E temos outros brindes para estar fazendo sorteio no número. É, a socialização para nós, ela é muito importante, porque além da gente trabalhar a parte educacional, a gente também trabalha a parte social. E esse momento, evento para o Dia das Mães, ele tem como objetivo a socialização, está trazendo as mães até a escola. E, assim, hoje ficou até interessante que vieram alguns pais também representando as mães que não puderam estar presentes por algum ou outro motivo. Enfim, a escola fica muito agradecida com isso e nós só temos a agradecer a todos.